Música Não, não estou exaltada Bate o coelho meu? Já, também o coelho foi Não estou infandada, já estou cheio daqui Tá indo, conta Música Música Só para saber que o Frente Show também Sou o Dez TV, por isso é que eu aqui na Dez TV Música Só não me oferecer uma coisa aqui Eu estou muito droz Pelo menos Um droz de uma cindidão Música Música Música